Para quem pretende encher o tanque do carro a partir de amanhã, pode ser surpreendido com o aumento no valor dos combustíveis. A inflação puxa para cima o preço deste insumo, que já faz parte do pacote essencial na rotina dos piauienses. O motivo do aumento seriam os efeitos da medida provisória, que restringe as compensações de créditos de PIS e com FINS, e que está sendo chamada de MP do fim do mundo. Os motoristas podem preparar o bolso e esperar o aumento no preço dos combustíveis já para esta semana. A mudança pega o teresinense de surpresa. É ruim para nós, né? Eu acho um absurdo, porque eu rodo, eu gasto uns dois tanques, que eu trabalho em home care. Então eu atendo os pacientes em domicílio, então para mim vai ser terrível. Agora me diga, quanto que você costuma gastar de combustível por mês? 100 por dia, imagina, 30 mil por mês, para a buraqueira de Teresina. E agora com esse aumento, como é que fica? Com esse aumento no combustível, vai tentar encher o tanque hoje? Como é que vai usar a estratégia? Encher tanque? Meu carro faz tempo que não sabe o que é isso. A medida provisória foi baixada para bancar a renúncia fiscal da desoneração da folha de pagamento de 17 setores e municípios. Conforme os cálculos do Instituto Brasileiro do Petróleo, as distribuidoras de combustíveis não terão como compensar no pagamento de impostos todos os seus créditos de PIS e COFINS e terá de repassar para os preços ao consumidor. Para os postos, a gente deve começar a comprar mais caro a partir de amanhã. A gente já recebeu até de algumas distribuidoras um comunicado oficial que em virtude da medida provisória, eles vão começar a majorar os preços amanhã. Cada revendedor, é uma decisão dele se vai repassar isso amanhã ou depois da manhã. Isso aí é uma questão que cada empresário vai fazer suas contas e ver se vai repassar, quanto vai repassar, para que puder recompor seus custos. Mas como não é um valor alto, é praticamente impossível que isso não repercuta nas bombas. O preço médio do litro da gasolina no Piauí hoje sai a R$ 5,79. Já o diesel, R$ 6,03. O aumento para a gasolina deve ficar entre R$ 20,36. Já para o diesel, entre R$ 10,23 o litro. Isso é muito negativo. Primeiro, porque o empresário vai precisar de mais capital de giro para tocar o seu negócio. E segundo, porque toda vez que tem aumento de preço, existe uma retração no consumo. O brasileiro tem um consumo médio dentro das suas possibilidades. Um é R$ 500, outro é R$ 100, outro é R$ 1.000. E ele vai continuar tendo que gastar aquilo que é o que cabe no seu bolso. Então, isso repercute em uma compra menor de combustível. E, obviamente, a gente vende menos. Além de vender menos, a gente precisa de mais dinheiro para tocar o nosso negócio. A medida provisória foi editada pelo Ministério da Fazenda para compensar a renúncia fiscal de mais de R$ 26 bilhões da desoneração da folha de pagamento. As medidas adotadas pelo governo podem gerar até R$ 29 bilhões este ano, segundo a equipe econômica. É um aumento considerável. A gasolina já está em uma faixa de R$ 5,69, R$ 5,79. Então, a gente vai chegar muito perto dos R$ 6. Algumas pessoas conseguem ter vias alternativas de locomoção, mas para outras pessoas, andar de carro ou moto acaba sendo algo assim que não tem outro tipo de transporte e é o único meio viável na vida das pessoas.